Próxima pergunta na Enai Música Oi seus lindões Oi Como eu sei se uma música autoral é boa Se vai agradar, gerar engajamento, etc Tá, olha Como saber Como saber, não tem como Não tem como tu antecipar uma música que vai dar certo Que vai colar, seja em uma parcela pequena De pessoas, seja em muita gente Partindo do princípio, isso é boa pro público Exato, porque a primeira coisa que a gente tem que entender É que não existe Assim gente, não quero falar que não existe música boa Não, existe música ruim, existe música boa Não vou entrar nesse mérito Mas, muitas vezes as pessoas elas colocam música ruim Elas se relacionam a música ruim Ou a música boa ao seu gosto Então pra quem produz conteúdo, pra quem faz música Pra quem é profissional Não tem muito essa música boa ou música ruim Ou ela conecta ou ela não conecta Não vamos entrar nesse caso, não precisa Então a primeira coisa que tem que entender É quem é teu público e entender se tu consegue Falar pra ele, se tu consegue conectar com ele Se conecta é massa A única coisa que vai te dar um pouco de noção Se tu vai, pra que caminho tu vai Se tu não começar a rolar mesmo É experiência É compor e postar Compor e postar Por isso que a gente fala sobre compor sempre Tem um vídeo que eu falo justamente Que esse é o título do vídeo Como saber se minha música é boa Ah, é verdade É verdade, é verdade E é assim, claro que isso não é uma regra Aquela coisa toda, né? A gente sempre tem que falar isso Porque senão sempre tem um cara que... E é sempre um cara, né? Ela faz isso Sempre é um cara que quer... Ai, maninha... Enfim, que eu falo que existem alguns pontos Que tu pode considerar pra saber se a tua música Tá indo pro caminho certo ou não E uma delas é se tu consegue resumir a ideia toda Da tua música em uma única frase Ou seja, isso é pra trazer clareza pra tua composição Pra mensagem da tua composição Se a tua música tem um elemento chave Uma melodia chave Seja no refrão Ou seja algo instrumental Algum tema Alguma coisa assim Um riff Putz, esqueci as outras duas coisas que eu coloquei lá A gente vai deixar o link aqui embaixo também Pra vocês assistirem o vídeo depois Mas é justamente sobre isso que eu falo Como saber se a tua música é boa ou não Se tu colocar assim, ó Música boa, novo artista Já vai aparecer Maravilha Próxima pergunta Música